Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou eu, Matheus Dantas, estou aqui pra trazer vídeo, conteúdos pra vocês, espero que vocês possam gostar Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, para você receber os novos vídeos que estarem publicando aqui toda semana, tá bom? Então, já curte aí o vídeo, já comenta também, compartilha aí com alguém e a canção de hoje é O Grande, vamos lá? Escute Qual é a idade do meu, seu aniversário me dá pra ir Que carro ele usa pra lutar na terra, e que sapato cabe no seu pé Quantos metros tem a sua casa, e em que faculdade diz o povo Qual é o valor do seu padrão, qual é o nome do seu professor Ele ensinou a cronofia, e em direito é muito mais que passar E a palma da mão, e a palma da mão, e a asa do águas do mar O chão é muito bom, e cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém Porque é a dor de tudo, e de tudo ele tem Não aceita seu dedo e o pré-conente, ele vai descer É, 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 é Eu todo o ouro e da prata tudo é seu Então, no ar, é um tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é O próprio poder O próprio amor é ver O nome aqui é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele Aqui é o filho dele Estou aqui por ele O grande aqui é ele A promessa é dele Quem mandou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Não, ele não dá a sua glória a ninguém Porque não é louco divino e de tudo ele tem Não aceita somente o que é potente Quem vai descer É do mundo ouro e da prata tudo a ser O incalculável é o tamanho do meu Deus Em mim não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O domínio é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele Estou aqui por ele Estou aqui por ele A promessa é dele Quem mandou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Vai reclamar com ele Deus abençoe